Oi, eu sou o Igor, galera, seguinte no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vídeo das Ligas das Legendas com um novo evento que eu não sei não, como é que é o nome do evento? É da KDA Isso, da KDA, vamos abrir aqui 112 Orbits, não, mentira, a Cris tá foda e a gente vai abrir 15 15, eu acho, 13, 12, 11 Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com LOL Eu? Eu tô no vídeo? Nossa, eu não vou dar muito like, meu Deus do céu 12 likes para a presença do LOL, 29 para a saída Conto com vocês Conto com vocês Conto com vocês O primeiro vídeo com 30 likes Primeiro vídeo com 2 minutos Pessoal, é o seguinte, vamos abrir aqui as Orbits Mas antes, eu quero explicar pra vocês que a gente vai abrir poucas Orbits Então fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo a gente vai explicar o porquê que a gente abriu poucas, não é mesmo, LOL? Exato Então, bora lá abrir, lembrando, o canal do LOL tá aí na descrição e a Twitch dele também É, se eu postar alguma coisa, né, gente, que faz um bastante A Twitch dele tá aí, tá tudo aí, então, segue os primeiros links, tá tudo aí, então Na verdade, tá em todos os vídeos, né, mas, assim, é só relembrando que ele tem que participar, eu tenho que fazer o Merchan pra eu não ter que dar o meu AdSense, então, tá aí na... E a propósito, pessoal, fica até o final do vídeo, porque a gente vai ter uma conversa meio importante com vocês Eu sei que provavelmente vocês vão pular o final do vídeo, porque todo mundo pula essa porra, mas é realmente importante pra quem se importa com o canal E com o futuro do... dessa série de abrindo orbs, fragrância, qualquer coisa que vem no LOL aí É, e todo mundo pula o começo também, então ninguém tá ouvindo isso, mas bora lá Bom, vamos lá então, vamos abrir as orbs, a única coisa que eu percebi é que enquanto tá as orbs aqui, tá dando uma musiquinha Eu não tô escutando, porque... porque eu vou ver só no vídeo É, você vai ver só no vídeo É foda, você... só no vídeo Só no vídeo, só no vídeo, só no vídeo, vamos começar, vamos abrir de uma em uma, porque... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, antes de tudo, Igor, percebi que agora tu tem 300 de emblema, tu já pode pegar outra orbs É verdade, eu já posso pegar outra orbs Então, eu 12 orbs Vamos lá E é isso aí Começamos 2 itens 2 itens 2 itens, ó Tá, mesmo... É... Triste Pelo menos temos essências agora para o... Temos essências, temos muitas essências Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, gente É tipo a Hinata que não deu certo, tá ligado? Depois é o trocamento Foi horrível Apanhou de... Isso aí. Bora. Bora, vai ver um bagulho bom, vai ver um bagulho bom, tu vai ver. É bom, mas já tem. É, horrível. Bora. Agora vem, agora vem. Pá, meu. Puta, tá ruim, hein. Tá ruim, tá ruim. Você tá com um azar assim do cão, velho. Mas eu gostei da animação, cara. A animação é bem bonita. Vou comprar mais só pela animação. Só pela animação. Essa animação aqui eu achei bem legal. Sim. Tá foda. É. É, tu gosta de Vayne, então... Não tá valendo muito a pena. Bora. Bora, tem que vir uma coisa boa, velho. É, pelo menos é legado. É legado? Ah, mas... Porra. Tá tenso. O Fuzion ganhou, é a da área dele, hein. Bora. Só tá vindo bosta nessas horas. Puta bosta. Tá, meu. Só tá vindo bosta. Não, não. Tu sabe, sabe, sabe. As três últimas são pra vir, né. No caso, essa aí vai vir uma merda também. Vai vir um bagulho muito bosta. Olha que merda. Falei que ia vir... É, é. 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 É o Morfite. 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 Todo vídeo do Igor tem que vir um Morfite. Ninguém liga pro Morfite. Caguei o Morfite. Agora, ó. As três últimas. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Até travou. Tenho certeza numa bem melhor. É, é. É o NX0, cara. Deu licinho. Eu já desencantei esses vinhos outros vídeos. Tá no teu c... Não recano. Ó. Eu acho legal essa skin, cara. É, eu acharia legal. Se eu não tivesse a melhor dela. É. Então. A última hora vizinha. Que está uma bosta. Travou. Ó. 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 Tá. É. Tá, ok, ok, ok. Ok. É lendária. É lendária. É lendária. Dá essência. Lendária dá essência. Lendária dá essência. Lendária dá essência. Eu vou pegar uma. Vai. Vamos pegar. Eba. Só vem bosta. É. Infelizmente, né, gente? Não é em todas que se ganha. Mas nessa última... Pessoal, por isso que like é muito importante, acho que não é barato fazer esses vídeos e da bosta. É. Tipo isso aí, olha que merda. Olha que bosta. Ah, senhor dos túmulos, isso é legalzinho, vai. É. É legalzinho, é legalzinho, é legalzinho. Ah, gente, eu tô bem triste, na real. E ainda vem. É. Nossa, vai vir um bagulho muito bom. Ó. Ó o bagulho bom vindo. Até travou. Tá travando. Ó. Tá bom, cara. Eu não jogo de Sandra, não. Mas é só que... Ah, mas... É uma boa skin. É uma boa skin, cara. É bonita, cara. Tô aqui só tomando no cu nesse vídeo. É, mas eu continuo tomando no cu. Sim, ele tomando, tá ligado. E aí, ó. Ó. Foi. Tá, deixa eu ver se veio meu... Vamos ver se veio. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar mais um. Vou mandar mais uma orb. Vou mandar. Like. Bora, pessoal. Tá carregando o long time. O long vai ter que ter sorte. O long no jogo. O long, long. Que tava participando. Tamo aí. Camila, compartilha a tela, hein. É, tu graças. Eita, você recebeu dois presentes de Igor, please. Não, não precisa. Não precisa compartilhar. É só pra gente saber que se... A zika tá em mim. Eu vou comprar uma orb aqui. Última orb do zika. Depois eu compartilho a tela e vamo ver o que foi ele. Eu tenho mais uma aqui, ó. Vamo ver. Se não der sorte... Já sabe. É. Triste. Enfim. Igor. Te vira aí pra... Pra dar zoom aí. Na edição. Pode ir? Foi. Bora. Pessoal, a qualidade tá bem ruim. Por quê? Porque eu tô gravando pela... Pelo compartilhamento de tela. Então... Tá um lixo. Tá bem ruim, mas... Vai lá. Bora. Vamo lá. Ó. Vai. Rápido. 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 Vai rápido que vai vir mais coisa. Pode ir rápido. Vai, 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 vai. Vem rápido que vai vir mais. Mais zoom. Quer ver? Ih, azar. Que merda, hein? Nossa, essa loja. Que merda, hein? Essa loja é muito foda. Eu tenho essa loja. Eu gosto muito dela. Nossa, que bacana. Que legal. Agora você sabe o que eu faço, né? Vai cantar da... Da Leona? Não quer esperar pra cantar uma épica. Cabum. Pronto. Leona curtindo o verão é nossa, gente. Tá, bora lá, então. Vai. Pode ali? Pode. Ó. Ó. Legal. Não jogo de carinho, mas... Meio bosta. É, eu acho... Pra mim, conversinha da hora. E... Ladies and gentlemen, Showtime! Tá bom! É um cagado. Tá bom! É um cagadão. Tá bom! É um puto de um cagado. Gostei. Curti. Ah, sério? Eu também gostaria. Ah, gente. Eu tô bem triste. Eu gostei, cara. Então, já que ele tirou sorte, pessoal, adiciona ele no LoL. Tá aparecendo aí no vídeo. Tá aqui, ó. Eu vou encantar a Damias aqui. Ok. Vou encantar a Damias. Vou encantar a Damias aqui. Bora. É o Flamengo. Tipo, todos os dias que a gente abre bastante, sempre dá bom. Sempre dá bom. A gente sempre pega bastante coisa. Só que, normalmente, quando a gente abre menos, tipo, abre pouco, assim, tipo, 10, 15. Porque, normalmente, eu tô acostumado a abrir o quê? 30, 60. Entende? Então, a gente abriu pouca dessa vez. Não, acabou não dando tão bom. Deu bom porque a gente pegou umas skins, conseguimos habilitar skins. E pegamos uma skin legal da Saindra. Pegamos uma skin legal da Fiora. Mas, nada muito... É, do Vigar. É, do Vigar, que é uma skin legal. Tipo, não é... Não é foda, pra galera. Tipo, é um final, mas... Mas é interessante, cara. Das que não são épica, pra mim, essa é a melhor. Assim, ela é bem legal. Mas, é isso, pessoal. Eu, realmente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque... Bem, não foi barato. Agora, gravar a finalização. Agora, gravar a finalização. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Antes de acabar, eu quero dar um avisinho pra vocês. Eu vou passar a palavra para o Loneir de Zoom. Oi, gente. Então, gente, é o seguinte. Esse vídeo, ele deu muito trabalho mesmo. E foi praticamente um desperdício. Não vou mentir. Foi bem desperdício, né? Foi, pessoal. A gente gastou em torno de quase 70 reais, ok? Pra fazer esse vídeo, abrindo só, tipo, 15 orbs. Então, assim... É um custo-benefício alto pra quem não tem nenhuma renda com os vídeos ainda. É um canal pequeno, pessoal. Então, assim, eu peço o apoio de vocês. Divulga o canal. Compartilha. Gosta do conteúdo. Compartilha. Dá pra compartilhar em todo lugar, até pelo WhatsApp, pessoal. Então, é importante que, se você quer que a gente continue com esses vídeos, tenta ajudar o canal a crescer compartilhando o vídeo, compartilhando o canal, ok? Seja... Aqui tem vários conteúdos. Tem bastante LOL. Tem bastante LOL. Mas tem vários conteúdos. E é muito importante a ajuda de vocês pra isso. E, gente, também uma coisa que é importante é o seguinte. Vocês têm que ir aqui nos comentários e comentar o que vocês acham dessa série. E se vocês apoiam a continuação dela. Por causa que a gente, eu e o Igor, ainda precisamos fazer algo grande na Friaca. Esse mês foi meio complicado pra gente, tá? Normalmente a gente teve que investir em bastante coisa. A gente tá tentando iniciar um projeto novo que a gente não quer falar ainda. Então, ele vai ser... Tá sendo um mês bem difícil, gente. Então, esse mês a gente não teve como investir em algo muito grande. Pessoal, quem acompanha aqui sabe que eu tento trazer aqui... Tanto não. Eu consigo trazer aqui... Todo mês, um vídeo do evento. E, assim, não são vídeos baratos. No último evento do Mundial, eu consegui abrir mais de... Tipo, eu consegui abrir mais de 70... Eu abriu 80 Orbs, pessoal. Então, realmente, foi caro. Quem tava no evento sabe que era, tipo... 5 mil RP a cada 30 Orbs. Então, o RP não tá barato, pessoal. Então, assim... Eu tô trazendo sempre. Mas, assim... Não que, assim... O evento da Friaca vai ser algo grande. Só que o evento do Mundial também já foi algo grande. Porque o 80 Orbs, ninguém fez aqui no YouTube Brasil. O máximo foi 75. Ou não, foi 70 o máximo que eu vi. Então, tipo... O apoio de vocês é fundamental pra isso. Pra continuar a frequência todo mês. Todo evento, na real, né? Todo evento. Sim. E a propósito, pessoal, também... O... O Igor, ele perdeu o último evento do Halloween. Mas não porque... Ele tava sem dinheiro. Mas porque as Orbs do Halloween, elas realmente estavam meio... Né? É, tava bem fraco. E tava custando, tipo... Bastante. Tava custando o mesmo preço das Orbs do Mundial. E tava bem fraca, pessoal. Não tava tudo isso, não. Não que essas estejam fortes. E até foi bom a gente abrir pouca. Por causa disso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa o like, compartilha. Comenta o que você achou. O que você quer aqui no canal. Quer que volte CS. Quer que volte Rainbow Six. Quer que volte gameplay. Quer que volte qualquer coisa. Comenta que eu posso trazer pra vocês, hein. É uma promessa. Porque... Eu sei que não tem vídeo no canal. Mas eu preciso do feedback de vocês, né, Loh? Que se vocês não comentarem o que vocês querem. Eu não tenho como adivinhar. Eu acabo postando vídeo, mano. E acaba não tendo um feedback ilegal. Por isso que eu paro. Todas as séries aqui eu acabei parando por causa disso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quer falar alguma coisa? Eu vou chorar no cantinho. Fui, falouzinho. Tchau. Antes de acabar esse vídeo. Não se esquece. Clica aqui pra assistir esse vídeozinho aqui. Que tá muito legal. Eu garanto que está toperson. E se inscreve aqui no canal. Nessa bolinha aqui. Sabe essa bolinha aqui? Então, aqui você se inscreve. Clica nela pra se inscrever. E aqui pra assistir o vídeo. Clica. Não, é sério. Clica. Clica.